Olá, salve, salve pessoal, beleza? Bom final de semana a todos. Estou aqui com a minha camisa, a bela camisa do Barcelona de Guayaquil, dada de presente pelo Bernardo Corrêa, que é membro do canal, seja membro do canal também, grande Bernardo, que estava lá em Guayaquil, participou inclusive de um trecho de uma live do dia da chegada do Flamengo ao Guayaquil, por lá estivemos, e foi muito legal, foi muito legal e, porra, fico super feliz de ter ganhado esse presente dele, tá? Inscreva-se aqui no canal, deixe o like neste vídeo, porque a gente vai trazer uma informação exclusiva, né? Eu não vi, pelo menos em lugar nenhum, isso, isso ainda é fruto da apuração feita lá em Guayaquil, a cidade desse time aqui, no estádio em que o Flamengo ganhou a Libertadores e o estádio desse time aqui, sobre um reforço que o Flamengo tentou, mas não conseguiu, que seria um baita de um reforço para a equipe do Flamengo, tá? A gente vai falar mais sobre esse jogador para você saber quem é, neste vídeo que tem um oferecimento do OneFootball. Não conhece o OneFootball? É o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo. No OneFootball, durante a Copa do Mundo, você vai ter o Head to Head. Sabe o que é o Head to Head, galera? Quando, por exemplo, tiver um jogo, qualquer jogo da Copa do Mundo, vamos lá, o primeiro, neste domingo, Qatar e Equador. O OneFootball vai pegar o retrospecto das duas equipes nos últimos cinco anos para fazer para você um raio-x nesse jogo. Quem vai ganhar? Qual time é melhor? Como é que joga? Tudo isso é informação exclusiva do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que você vai baixar no primeiro link aqui, de graça. É de graça no seu celular, no primeiro link aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre quem é esse jogador que o Flamengo tentou. Trata-se do ponta Galeno, hoje jogador do Porto, antes jogador do Braga. O Flamengo tentou a contratação desse jogador quando ele atuava no Braga, aliás, sob a matuta de Carlos Carvalhão. O Flamengo tentou a contratação dele. A história do Galeno é a seguinte, ele é brasileiro, ele jogou no Grêmio Anápolis durante um tempo, pouco tempo, né? Era aquele jogador que foram muito cedo para Portugal e foi rapidamente comprado pelo time do Porto, né? Ele teve passagem por empréstimo para o Rio Ave e tal e foi negociado em 2009 definitivamente com o Braga, mas ele tinha uma cláusula de recompra. E o que impediu essa negociação? O Galeno, assim, despertou o interesse, né? Do Flamengo e quando o Flamengo foi lá para tentar contratar, o Porto exerceu essa cláusula e o contratou por valor de nove milhões de euros. Aí não dá, né? Nove milhões de euros. E é um jogador que hoje tem valor de mercado ali na casa dos 15 milhões de euros. Era tipo como se o Flamengo tivesse contratado um Cebolinha, né? O Galeno, durante a maior parte da carreira dele, no Porto ele joga assim, como um ponto esquerdo, embora seja 10, é o substituto do Luiz Dias, né? Perdão, o Luiz Dias foi jogar no Liverpool e aí o Porto exerceu essa cláusula, né? Em relação ao Galeno. Seria um ótimo reforço para o Flamengo. Ótimo reforço para o Flamengo, o Galeno, né? Mas não foi possível essa negociação por causa dessa operação aí envolvendo o Porto e o Braga, né? É um jogador que atuou muito bem, eu vi jogos da Europa League na temporada passada, jogou muito bem pelo Braga, podia jogar pelo lado direito e pelo lado esquerdo, né? Jogou durante a carreira majoritariamente como um ponto esquerdo, mas podia jogar com competência também pelo lado direito, né? Então é uma pena, né? Que o Flamengo tentou essa contratação, se interessou pelo jogador, mas a competição com o Porto não tornou viável essa negociação. A questão que eu sempre faço é, por que o Flamengo vai atrás de jogadores quando eles já estão no spotlight ali, né? Na Berlinda, na Ribalta, né? Porque é muito mais fácil fazer um trabalho, veja, acho que isso não é nenhum problema do Marcos Braz, não. Acho que o Marcos Braz até negocia bem, vai ali atrás dos caras e tal, enfim. Muitas vezes consegue, tá tentando, por exemplo, viabilizar a contratação do Gerson. Mas o Flamengo sempre quando tem interesse em um jogador, o jogador já é consagrado, é um jogador que não é novidade pra ninguém. A questão é fazer de uma forma com que contrate jogadores mais jovens de forma mais barata, né? Você tá lembrado da notícia, inclusive, que o Mauro César trouxe em primeira mão da contratação ou da tentativa de contratação do Enzo Fernandes, que vai jogar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. O Enzo Fernandes, o River Plate pediu por ele, quando o Flamengo foi atrás, de 20 milhões de dólares. Era um jogador que, assim, tava emprestado ali ao Defensa e Justiça. Por que o Flamengo não foi atrás dele? Quando ele jogava no Defensa e Justiça, ele já jogava um bolão, aliás, no Defensa e Justiça, né? Então, assim, o que eu falo, por exemplo, sobre o Voivoda, né? Nos programas em que participo, o pessoal fala, pô, vamos para o Voivoda e tal. O Fortaleza foi muito bem, porque pegou o Voivoda quando ele ainda estava no Nyon Lacalheira. Ele tinha saído do Nyon Lacalheira. Ninguém conhecia o Nyon Lacalheira aqui no Brasil, né? Só o Josa Novaes, o primeiro cara que ouvi falar de Voivoda aqui no Brasil, né? O Nyon Lacalheira como pequenininho lá do futebol chileno, né? E o Voivoda fez com que esse time fosse vice-campeão chileno, né? No ano retrasado. E aí, pô, foi lá, ofereceu um contrato ao Voivoda e ele aceitou, porque ele estava ganhando menos. Aí o Voivoda vem ao Brasil, faz o que faz no Fortaleza, em duas temporadas, faz o Fortaleza jogar um belíssimo futebol, lembrando sempre, relativizando sempre a quantidade de dinheiro ali, né? Investida no elenco. Faz o Fortaleza jogar um baita de um futebol e aí é óbvio que ele se valoriza e aí os clubes grandes, quando vão atrás dele, ele já vai pedir mais. Se bem que o Voivoda é um caso muito particular de um técnico que não necessariamente se prende a aspectos financeiros, né? Ele pensa mais num projeto e tal, aquela coisa toda. Por isso até ele acertou a permanência no Fortaleza. Quem sou eu pra dizer se ele fez certo ou errado? Isso aí quem faz, quem sabe é o cara, né? Eu mesmo tomo decisões erradas na minha vida e tal. Não julgo ninguém por isso, não cabe a mim. Cada um sabe o que é melhor pra si. Mas, igual ao Voivoda, existem vários na América do Sul, até melhores do que ele. E os clubes não vão atrás. Vão atrás quando o cara funciona num outro palco, que dá a ele, melhor dizendo, mais visibilidade, possibilidade de pedir mais dinheiro e tal. né? Então, assim, o que eu sempre falo, o Voivoda, assim, os departamentos de futebol deveriam pensar assim, pô, o Voivoda, qual a influência desse cara? Qual a metodologia desse cara? No caso, ele é um cara que segue ali a linha de pensamento do Marcelo Bielsa, né? Que é a mesma linha do Gabriel Heinz, do Sebastião Becacessi, do Gabi Milito, por exemplo. O Gabi Milito tá empregado, tá no Argentino Júnior. Então, assim, falta ousadia, né? Falta chegar e acreditar. Não só contratar e ir atrás depois que o cara tá consagrado. É isso. Saudações, galera. Até a próxima e tchau, tchau.